Salve, salve, meu parceiro, começando aqui mais um videozinho E hoje, né, meu mano, hoje, hoje, meu parceiro, vai ser um video muito topzão, mano Pois hoje eu vou tá refazendo um desenho meu antigo, mano, pra me ver, minha evolução Tava realmente querendo muito fazer esse teste, pô Pois, rapaz, mais de um ano e meio, mano, que eu voltei a desenhar Porque pra quem não sabe, eu tinha parado, mano, tem um desenho antigo, antigasso mesmo Então o primeiro que eu vou tá refazendo vai ser esse daqui, que eu vou tá deixando aparecer agora na tela Esse gojeto aqui, que eu não lembro que ano foi que eu fiz ele Eu acho que foi lá pra 2013, 2011, não lembro muito bem Eu só lembro que eu fiz ele depois que um primo meu me emprestou um DVD, cara Que naquela época era DVD, mano, pra me assistir o filme que ele aparecia, pô Ele lutava até contra um cara que era gordo, depois fica mago Ah, eu não lembro muito bem não, mano, lembro que era esse cara que tá aparecendo na tela Se alguém tiver assistindo esse filme aí, pô, desce aí e cometa, mano Porque o vídeo de hoje não tem somente isso, mano, de especial também vai ser uma collab muito top Com uma galerinha, muita gente boa, mano, que eu gosto pra caramba deles Então eu vou tá deixando, pô, todos os links, mano De quem tem canal, quem não tiver canal, mano, vou tá deixando o Instagram aqui embaixo na descrição A temática da collab foi Dragon Ball, pô Então se tu curte, mano, passa lá, confere lá o trabalho da galera Que tá com muito desenho brabo Mas partindo agora direto aqui pro nosso esboço do nosso desenho, né, pô O que eu posso dizer aqui pra vocês, mano, da minha evolução durante todo esse tempo Foi uma coisa que eu percebi, mano, enquanto eu tava fazendo esse esboço Que foi o quê, mano? Eu evolui bastante, mano Mas bastante mesmo na expressão, pô No sentimento que eu consigo passar agora com o desenho E o quanto eu quero te passar, mano, é uma coisa muito simples Observa nesse desenho aqui, mano, que eu fiz antigamente Observa que ele tá com a boca fechada, mano Observa que ele não tá com praticamente expressão nenhuma Isso aconteceu justamente porque eu não sabia, cara Eu não sabia da expressão Eu não sabia passar o sentimento do personagem, pô Eu não sabia deixar isso evidente E isso não aconteceu somente nesse desenho, pô Tem diversos outros desenhos aqui, mano Que eu tenho antigo, da qual eu não dava expressão nenhuma nos personagens, pô Isso mudou muito, hoje em dia eu consigo dar muito, mas muita expressão, né Bem diferente desse desenho, né, mano Que eu tô fazendo agora, né Qual personagem tá o quê, mano? Tá com aquele olho mais fechado, aquela boca aberta, mano Tá passando algum sentimento ali, como se ele fosse atacar, mano E é muito da hora reparar e tentar passar isso, pô Pois o que acontece? Dragon Ball é um anime de luta, mano 24 horas vai ter luta, vai ter alguém gritando Porque se você luta, né, meu parceiro Se você bate no outro, mano O outro tem que reagir, né, pô Tem que ter alguma coisa Porque imagina aí, pô Tudo lá, ó Pei, 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 pei A bunda surgindo, de um lado o cara pega e dá o pei num like do outro Morreu, véi Não, pô O que eu queria dizer, mano É só que ele vai ter alguma reação E tentar passar essa reação no desenho, mano Ser de Dragon Ball ou qualquer outro, pô Vai fazer uma diferença absurda Pô, então eu não sei desenhar, mano Não sei fazer expressão Me ajuda aí E essa parte é muito simples, mano Só tem uma forma de tu tá conseguindo evoluir na parte da expressão, mano Que é treinando Que isso foi o que eu fiz muito, pô Toda vez que eu tava assim, mais de boa, mano Sem muito desenho difícil pra fazer Ou muita coisa pra não fazer, mano Sempre puxava uns sketchzinhos Aqueles esses bonequinhos que eu vou deixando passar aí na tela, mano Você pegava uma tabelinha dessa, pô Ia fazendo um, às vezes eu fazia dois E aí quando eu menos percebi Meu nível de expressão já tinha mudado por completo Então é algo bem fácil de se fazer Você não precisa ficar com aquele treinamento super rigoroso, mano Só tenta ficar fazendo suas expressões de vez em quando Que tu vai sim, mano Notar tua evolução P.T.K.S.M.H. Muito difícil parar Pique Goku e Vegeta Jogo despolorante no cabelo Super Saiyajin Pra poder tirar zica Plim Pode falar Topa no coro de clima, acredita Cês não aguentava Me peita sozinho Imagina depois da fusão com Vegeta Eu tô tipo o Gojito O mais brabo do planeta O universo me respeita Se bater de frente vai ser amassado Igual Broly Holy shit Tipo o Gojito Vou levar de mais nojento O mais brabo do planeta Se bater de frente vai ser amassado igual Broly Holy shit Olha pra minha cara Lepo que eu tô rindo Que eu tô de gracinha querendo piano Polo Kamehameha Vou deixar apagar Se eu te ver deitando, chapado, cansando Sem mente dos deuses e Kura me ressoca Polo Kamehameha Deixa queimar E é lá de Itália, não brinco, potara Mas hoje eu vou de metamor Os caras reparam Com o scalter na cara Explodir meu pai Oito mil é pouco Teletransporte E tá no alvo mais novo método Passa a passo Que vai te ensinar, mano A coloria desenhada do zero Fazendo você entender, mano Todas as técnicas usadas No esboço e na pintura Pra você conseguir fazer desenhos assim Ou ainda melhor Quer saber mais, meu parceiro? Confere o primeiro link na descrição Beleza, como dá pra perceber Já estamos com boa parte da pintura Já adiantada aqui Quase finalizando A parte da pele Faltando só pintar Literalmente os braços e a mão Tem uma coisa muito interessante Pra passar aqui, né Pra mostrar pra vocês Essa é a da pele desse gogeta, mano A pele desse gogeta Ela foi uma pele muito simples Porém O que eu achei mais interessante, pô Foi a minha evolução Em conseguir fazer sombras Como dá pra observar Aqui nesse desenho Quase que não dá pra perceber, mano Diferença nenhuma Da parte escura Pra parte clara Na real parece que nem existe Parte escura Pois antigamente Eu tinha muito medo De ficar misturando lápis de cor Na real Nem sabia que dava Pra misturar lápis de cor Eu era daquele tipo Se liga que Só usava a cor Se a cor tivesse errada Feita, tá ligado? Mas isso mudou muito E eu consigo agora, mano Misturar diversos tipos de lápis de cores Pra conseguir enxergar Diversos tipos de tonalidades diferentes Pô, mas alguém desse aí Comenta aí, pô Se era só eu mesmo Que só fazia isso E só usava o lápis de cor Se a cor tivesse pronta 100% Eu não sabia nem Que dava pra misturar Ai, que burro Dá zero pra ele Ah, mano Assim, eu tinha que assumir Que eu era muito burro mesmo Bem, mas deixa essa conversa aí, mano Esse desenho aqui Foi um desenho muito top Vamos fazer um teste Na real não é nem um teste Porque eu já fiz isso aqui Diversas vezes Eu já tô fazendo isso aqui Muito, mas muito mesmo Nesses dias Que é você colorir E depois fazer a lineart Ou então você fazer Uma lineart Daquela pequena parte Da que você vai desenhar E depois pintar E eu tô curtindo bastante Fazer isso Pois os meus desenhos, mano Às vezes eu faço muito Mas muito efeito E parte que tem efeito Não tem como se fazer lineart Então vai ficar um negócio esquisito Então colorir E depois fazer a lineart Tá sendo uma das melhores Coras que eu tô fazendo, mano Tive essas partes Desse desenho Não tem lineart Literalmente Como por exemplo Na mão dele Ali foi uma parte Que eu fiz mais lineart De lápis de cor Foi uma lineart azul Mas eu não fiz agora Eu já faço depois Mas o que eu tô querendo dizer É o que, mano Antigamente Quando eu ia fazer lineart E depois pintava Eu tinha que pensar Em tudo isso Todas essas partezinhas Que não ia ter lineart Mano Eu tinha que raciocinar E pensar literalmente Antes de fazer elas Então fazendo desse jeito Tá me dando uma vantagem Muito gigante Pois eu consigo colocar Efeito em qualquer canto E depois eu só preciso Fazer a lineart E se eu ver que ali Vai ficar meio feio Com a lineart Eu não faço Simplesmente E eu tô falando isso Porque as vezes A gente tem muito Daquela mente trancada De que a gente precisa Primeiro fazer a lineart Pra depois começar Então fica perto disso aí Porque tem muito desenho Que a gente pega Que tem aqueles efeitos Onde não pode ter lineart E a gente acaba passando A lineart E no final Fica um desenho Bem esquisito Ou então você não fica Muito contente Porque você queria dar Exatamente aquele efeito E sem querer Você acaba passando A lineart Ah e pra quem tiver Com dúvida aí Agora eu tô fazendo A minha lineart Geralmente com caneta bique Porque caneta bique Né meu parceiro Caneta bique Mano A caneta bique Passa por cima De qualquer coisa Se eu tiver colocado 200 camadas lá De cor A caneta bique Passa por cima É Realmente E meu parceiro Mano Você não tem ideia De como foi difícil Fazer esse fundo Cara esse fundo É um fundo Meio que abstrato Cheio de tonalidade De azul diferente Cheio de degradê Mas que no final Ele é um fundo Bem simples Porém que dá muito trabalho Realmente dá Só pra vocês terem uma ideia Mano Eu quase que levei O tempo inteiro De colorir o personagem Só pra colorir Uma banda desse lado aí Mano Desse fundo Mas que no final Me deu um resultado Muito incrível Eu gostei pra caramba Do resultado que ficou Principalmente com esse fundo Então é agora Agora que vocês tem que descer E me dizer Se eu evoluir Daqui Pra cá Eu só tenho uma coisa a dizer A coisa a dizer Pra você Se você Quer realmente Evoluir esse jeito Só basta Confiar em si mesmo Nunca desistir Que eu mesmo Quando tava fazendo Aquele desenho Nunca imaginei Que um dia Eu ia estar conseguindo Fazer um desenho Nesse nível De hoje Então a primeira coisa Que tu tem que fazer É acreditar em si mesmo Então desce aqui agora Nos comentários E coloca a hashtag Eu consigo Que no dia que tu conseguir Chegar no nível Que tu quer Tu vai lembrar de hoje Um miserável É um baiano Então o vídeozinho de hoje Foi esse aí Acredite em si mesmo E fica ligado aí Porque eu e a Aline Voltamos A planejar a collab Dos inscritos Então já já Vai estar sendo lançada Pra vocês Quem não for inscrito No canal Se inscreve Pra não estar perdendo Essa collab Com certeza Vai ter muita Mas muita pessoa Da última Teve uns 200 A gente vai tentar Bater isso E aproveita E segue a gente No Instagram Vou estar deixando O link Dos dois perfis Aqui na descrição Porque vai ser regra Seguir a gente Mas pode ficar relaxado Que eu ainda vou passar Todas as instruções Essas collab Mas com tudo O vídeozinho dessa semana Foi esse aí Eu espero você Na próxima semana Comenta aí Se eu tive evolução Valeu Falou E é nóis